Ora, 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 você já enalteceu a Gisele Bicalho hoje? Bom, seguinte, se não, chegou a hora, está na hora Da gente enaltecer a Gisele Bicalho e tentar não rir com a Gisele Bicalho Tarefa difícil porque a Gisele é a própria palhaça A Gisele é maravilhosa e palhaça e, enfim, quem não ama, bom sujeito não deve ser Oi, eu sou o Luiz e seja bem-vindo ao Descarga do Deboche Bom, seguinte, como vocês já viram aí no título e tudo mais, a gente vai tentar não rir com a Gisele Mas quem é a Gisele, Luiz? Pros menos desavisados A Gisele Bicalho, ela é uma advogada maravilhosa e ela participou do Big Brother Brasil 20 Se você não conhece a Gisele, é porque você, sei lá, às vezes não estava nesse planeta aqui Pelo menos no Brasil, né, durante o começo do ano, quando estava passando o Big Brother Brasil O Big Brother parou, né, o Brasil Por que choras, corona, né, o Big Brother parou antes de você A Gisele, gente, ela foi uma participante bem divertida, bem engraçada e polêmica às vezes Peidona, muitas vezes também Mas foi uma das participantes mais verdadeiras, mais honestas, que realmente se mostrou E isso é muito válido, né, principalmente nos tempos de hoje, que as pessoas ficam botando filtro, jogando tudo e tudo mais Eu já fiz vídeos aqui sobre a Gisele, falando dos shippers, né, de Gisela, de Rafa, de Ivi Já fiz vários vídeos aqui sobre isso Mas hoje a gente tá aqui pra enaltecer a Gisele, a dona e proprietária do meu coração Eu recebi uns videozinhos, né, pra tentar não rir com a Gisele Situações, né, dentro da casa e fora da casa também Que a Gisele é aqui fora Quem acompanha ela no Instagram sabe que é só abrir as lives, os stories A gente sempre tá rindo com a Gisele A gente começa aqui com este vídeo dela no TikTok Olha aqui, ó, com o Jaquinho Com vocês, meu verdadeiro amor Meu príncipe, meu sonho ganhou vida Ai, meu Deus, olha isso Com vocês, meu verdadeiro amor Olha o Jaquinho Com o príncipe, meu sonho ganhou vida Gente, o Jaquinho Ô, Gisele, você combinou Você faltou com... Com vocês Você faltou combinar com o Jaquinho, né Que você iria fazer essa brincadeira Porque só ele... Só ele que não ficou sabendo disso Deixa eu ver se eu pego a cara dela A cara dela, gente Coitada, gente Desculpa, tá rindo disso Mas olha Meu príncipe Início de... Início de um sonho Meu sonho ganhou vida Deu tudo errado Deixa eu ir pro próximo aqui Esse aqui Isso aqui é o peido da Gisele O peido Isso mesmo, Cristina Ela só deu um peido E todo mundo na casa Saiu da... Sem condição humana Puta que pariu Sem condições humanas Sem condições humanas A Fly fala Sem condições humanas E aí o... MC Cidade Alerta Fala azedo Gente... Eu me comi O peido da Zé O peido da Zé O peido da Zé Gente... Olha, sério Eu assim Já vi gente Que fede demais Peido não é pra ter cheiro de rosas Mas com essa reação da galera Parece que É a própria fossa O Gisele É a própria Caçamba de bicho O próximo Ah, isso aqui é um... Um TikTok De uma menina Enaltecendo a Gisele Vamos ver Não mentiu Olho lindo Cabelo lindo Boca linda Tudo é lindo na Zé Gente, olha Não mentiu Gente, a Zé É muito linda Sério Mentiu assim Assim Deixa eu botar isso aqui A Gisele Desde o início Sério Eu achei a Zé maravilhosa Agora sim Eu fiquei Oscilando ali Nos faves Às vezes Eu tinha A Manu Às vezes a Thelma Às vezes a Rafa Mas a Zé Sempre estava ali Mesmo com a queda Da comunidade hippie Eu sempre Fiquei Carabeirando Ali na Gisele Também E é isso A Zé é maravilhosa Isso aqui foi uma live Dela falando De girafa É porque tem Né Quando eu saí De Paris Eu acho que era mais de selo Aí eu fico mais girafa Quando a Rafa estava lá dentro E agora Tá mais O que eu quero saber Esse vídeo Girafa Sei lá Eu falo girafa Girafa E agora Eu tenho da Pia também A cada dia Todo mundo Gisele Todo mundo Tipo você Com qualquer pessoa Você é super chipável Com qualquer pessoa Todo mundo Todo mundo Tipo A audiência Vai lá em cima Hoje eu ganhei um kit Com pijama Kit com pijama De Rafa Gente sério Ô Gisele Se você tivesse assistido Esse vídeo Eu preciso Ver isso Eu vi já A girafinha Eu não sei se eu perdi Algum stories Mas eu preciso ver Todo o kit Você usando todo o kit Gente por favor A Rafa Precisa de um kit Desse também Imagine A Rafa E a Gisele Usando o mesmo kit De Rafa Olha Toda arrepiada Aqui com isso Gente eu preciso Desse Sério mesmo Ai você não manda Porque eu não tenho dinheiro Para mandar Se tivesse dinheiro Eu mandava o kit Para a Rafa E esses são os fatos Deixa eu ver Se tem outro vídeo Aqui ó Acho que ela trouxe da casa Ela roubou não Mas assim Ela trouxe o que pode O que não pode Da casa Ô Boninho Você sentiu falta de alguma coisa Boninho Você sentiu falta de alguma coisa Foi a Gisele Gente Além dela Tem naquela vez Que a Marcela Saiu do programa Ela jogou tudo Que podia Na mochila da Marcela Ela Ela simplesmente Fez tudo Trouxe tudo Que podia Também O que não podia Para a própria casa Tá errada? Não tá né gente Eu também Sempre que vou aí Estou a algum lugar Tem algum hotel E tal Tudo que puder Trazer eu trago Na verdade Não tá pagando Embora que ela não tava Ela não tava pagando Nada além do BBB Mas Gisele É isso né Conte comigo Para tudo Ó Ainda tem mais aqui ó Ela mostrando Ela mostrando ainda Gente Foi muita coisa Foi muita coisa Eu peguei 30 A Marcela Eu peguei 50 O que eu tô só lá Eu queria essas mochilas Essas mochilas são lindas Do BBB né Muito fofas Essas mochilas Nossa Ela trouxe a casa né Capaz ela Vê se o Thiago Não tá aí dentro Esse vídeo aqui é muito bom Ó Olha ela olhando Gente Olha a cara Que ela fica olhando Pra Rafa Gente Olha a cara Olha a linguinha Olha a linguinha Gisele Olha a linguinha Olha a linguinha Olha a cara Olha a cara Ela passa a linguinha A Rafa Dá medo Dá medo Rafa Dá medo Ou você ama Os dois não tem como né E aqui tem esse Ah esse vídeo é muito bom Também Da Da Marcela Com a Gisele Tá brabo Tá brabo Ó Ai Gisele É o peito Gente Tem misericórdia de mim Pelo amor de Deus O peito da Gisele Gente É muito nojito que eu vou falar Mas eu queria sentir esse cheiro Eu queria saber como existe esse peito A gente sabe o que Nesse nível As pessoas Gisele Você tem noção Que os seus peitos São mais falados Muitas vezes no programa Do que muitos participantes Você vê mais visibilidade Os seus peitos Do que muitos participantes Gisele Como você se sente Sendo Gente sério Eu fico chocada De como é simples Às vezes Eu tô assim Sabe De boa e tal Eu entro no Instagram E aí eu vou assistir As histórias de Gisele Qualquer coisinha Ela fala um A E você tô Essa Gisele Porque ela é muito engraçada Ela é muito divertida E o que eu mais acho interessante É que ela é muito espontânea Tipo É muito orgânico É muito natural Não é forçado Tem umas pessoas Que a gente vê Que tenta Forçar uma graça A Gisele não E outra coisa Que eu também Quase muito engraçada Ela Posta uma foto No Instagram Ela vai no Twitter Vocês viram a foto Que eu posto Estou destacando Gisele é a maior biscoiteira Que existe Gisele é muito biscoiteira Muito biscoiteira E tipo É muito engraçado isso Coisas que eu achava Super engraçada Da Gisele na casa Né Era principalmente Nas festas E como ela oscilava Muito de humor Né Eu sei que Muitas vezes Isso é um problema Que ela passa Mas assim Ficava muito engraçado A gente assistir Né Me perdoa Mas é verdade Tipo Eu achava muito engraçado Essa oscilação de humor E quando ela bebia E tal Ela né Às vezes Ela falava merda Às vezes Ela ficava pensativa Às vezes Ficava chorosa Muito engraçado Acho que O momento Que eu mais assim Que eu percebi Né Que tipo Eu tava super Cadelinha da Gisele Foi no primeiro paredão dela Com aquele discurso dela Tipo assim Parou A internet naquele dia Parou o Twitter Naquele dia Foi o discurso Né De De pedir Para as pessoas Deixarem na casa Acho que foi O discurso mais Icônico Né Da temporada Que sabe De todos os Big Brothers Acho que nunca vi Uma pessoa no Big Brother Fazer um discurso daquele Em 30 segundos Pedir para ficar Daquela forma Foi muito engraçado Foi muito espontâneo Foi muito verdadeiro E eu acho que é isso Que torna a Gisele especial E torna a Gisele Uma pessoa que a gente gosta Que a gente se diverte E é isso Eu tô muito suspeita Sou cadelinha demais Inclusive tem vídeo de Rafa Para sair Se vocês tipam de Rafa Assim como eu Tem vídeo de Rafa Para sair Já tem vídeo de Rafa Aqui Já fiz acho que Dois vídeos de Rafa Vou deixar aqui Os vídeos Tem de Cela também De Yves Então se você não assistiu Assiste Comentem embaixo Que tipo de vídeo Vocês querem que eu faça Aqui sobre a Gisele Se vocês preferem Que eu faça o de Gis Rafa Ou de Gisela Ou de Give Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê No próximo vídeo Então é isso Falou Já vou